9 9 Versos som de cada um Pusso suave no suave Se engane se faça Versos som de cada um Se engane se faça Versos som de cada um Pusso suave no suave Se engane se faça Pusso suave no suave Pusso suave no suave Pusso suave no suave Se engane se faça Se engane se faça Pusso suave no suave Pusso suave no suave Se engane se faça Pusso suave no suave Pusso suave no suave A luz do céu Verso sombra e caderno Por se sois e me sois Se engane e se passe Verso sombra e caderno Se engane e se passe Verso sombra e caderno A luz do céu Se engane e caderno Se engane e caderno Se engane e caderno Por se sois e me 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 so Transcrição e Legendas Pedro Negri